Estamos na Afancar, uma revenda associada à Sovepar aqui no bairro do Seminário. E vocês estão no mercado há mais ou menos oito anos, é isso André? Mais ou menos oito anos, atendendo da melhor maneira possível o nosso cliente e graças a Deus com sucesso. E olha, tem carros para todos os gostos, todos os bolsos. E olha só, o cartão de visitas da Afancar. Esse aqui é um Audi, modelo super esportivo. Isso, esse é um Audi da linha RS, um RS5 2011, com só 2 mil quilômetros. Nossa, muito novo. Um motor V8 com 450 cavalos, com certeza absoluta, um carro que muita gente gostaria de ter em casa. Ah, eu tenho certeza disso, é que é o sonho de qualquer homem, principalmente dos homens. Com toda certeza, é um super esportivo e está aqui à tua disposição. Olha só esse acabamento interno, sensacional. Olha, se você quiser ter mais informações dos carros disponíveis aqui na loja, afancar.com.br, mas o convite também se estende para você vir até a loja, conhecer aqui na Mário Tourinho. Mário Tourinho 81, telefone é o 3302-0090. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com as estrelas que tem aqui nesse showroom. Afancar esperando você. Vem pra cá, a gente está esperando. Obrigado.